Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme no qual eu fiquei na espera, muito ansioso para a estreia desse filme e finalmente consegui assistir, vamos falar do filme Marighella. O filme Marighella vai contar a história da luta contra a ditadura de Carlos Marighella, um ativista revolucionário político do Brasil, um dos maiores da nossa história. E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e bora falar do filme Marighella. Marighella tem a direção do grande ator Wagner Moura. Wagner Moura faz a sua estreia na direção no filme Marighella e dirige esse filme com uma capacidade imensa. Nem parece que ele estreia nesse filme. Ele coloca um elenco de ponta, muitos atores bons calados, uma trilha sonora ímpar e conduz de uma forma bem legal e retrata uma cidade em 1964 a 1969 muito parecida como era na época. É bem feito o filme, apesar dele ter pego pouco dinheiro para conseguir fazer esse filme, apenas 3 milhões e meio, o que seria 10 para fazer o filme, mas ele conseguiu fazer com tão pouco uma baita obra de arte. O filme vai acompanhar Carlos Marighella quando ele decide fazer a revolução da forma luta armada contra a ditadura de 1964, depois do golpe militar e ele está com o pessoal do ALN, que é a Ação Libertadora Nacional e eles vão fazer vários atos em respostas às atrocidades da ditadura e pedindo o fim dessa maldita ditadura. O filme mal estreia e já falam de colorismo por terem colocado como protagonista seu Jorge, que é um cantor e ator muito competente e dizem que ele é mais negro que o Marighella. Só tem uma coisa a dizer, a avó de Marighella era escrava e a mãe dele é negra e o pai italiano. Marighella era sim um homem negro e não tem isso de mais negro ou menos negro. É negro ou não é negro e ponto. Mano Brown poderia fazer o papel de Marighella, mas durante as filmagens, segundo o próprio Wagner Moura em entrevista, ele disse que o Racional estava fazendo mais ou menos um show por dia e isso atrapalhava porque os shows terminavam 4 horas da manhã e o Mano Brown não conseguia fazer bem o seu papel sem estar descansado e com um monte de agendas de shows e precisavam de outro ator e escalaram o seu Jorge, que interpretou muito bem. A única restrição à interpretação do seu Jorge que eu tenho é que para quem ouve seu Jorge, para quem conhece muito das músicas dele, pode se identificar com a voz dele como cantor e ela destoar do que seria um personagem, seria o Carlos Marighella no caso. Então a voz dele, como é muito marcante, muito grave e empoderada, você consegue entender que a voz do cantor seu Jorge no filme, mas isso não tira o brilhantismo da atuação de seu Jorge. O filme vai se passar em três ocasiões diferentes. Vai mostrar o Fleury interpretado por Bruno Galhaço, que está muito bem nessa interpretação, fazendo o cara que tem que pegar a cabeça de Marighella. Não é somente investigar, não é somente prender. Querem a cabeça de Carlos Marighella e o Fleury vai fazer de tudo, inclusive teorismo de verdade. Eles torturam, assassinam e violentam pessoas para conseguir chegar até Marighella. E também vai tratar do filho dele que fica ali meio que exilado na Bahia, porque não pode nem falar que é filho do Carlos Marighella e nem estar na mesma cidade que ele, para não sofrer represálias. E também o ALN, o Grupo Ação Libertadora Nacional, conduzido por Marighella, vai ser ali o foco principal da narrativa. E vão mostrar eles fazendo vários atos em respostas aos atos que são feitos por essa ditadura esdrúxula. A Adriana Esteves, que também é uma baita atriz, uma atriz de novela de vários sucessos. Ela faz o papel da esposa de Clara ali, que é a esposa do Marighella na ocasião do filme. E ela faz muito bem esse papel, mostrando o medo com que ele seja morto, mas também comungando com os ideais de Carlos Marighella e sabendo que ele está no caminho certo. O ator Erson Capri, que eu acho que é um dos mais experientes ali, ele faz muito bem o papel de um cara que é dono de uma rádio e vê a censura tirando tudo o que é verdade e manipulando tudo as informações em respeito ao Marighella e o ALN. E por ele ter uma certa amizade com o Marighella, ele decide em algum momento dar voz à Ação Libertadora Nacional e colocar eles na rádio. E isso vai dar problemas para ele. Mas o ator experiente faz muito bem esse papel e ele age muito bem sabendo das represálias que irá tomar. Outro destaque é Jorge Paz, que faz o papel do cabeça. É um cara ali que tem a família dele, então ele tem ali pelo que temer. Só que ele não mostra isso no filme. O filme vai tendo revelações depois, durante o filme. E ele faz uma amizade com o personagem do Beto também. E ele é muito bem interpretado por Jorge Paz. Eu não conhecia esse ator e esse ator manda muito bem. Nesse filme, todos os atores têm pelo menos uma cena na qual eles se destacam. E a do Jorge Paz é quando ele está sendo torturado, que ele faz uma cena antológica. Charles Paravente também é um ator mais veterano, que fez, por exemplo, Chamas da Vingança. E ele está ali fazendo o papel de um cara gringo, tentando falar português ali com Fleury. E tentando pedir a cabeça de Carlos Marighella, para você ver a intervenção norte-americana, que também é criticada no filme. Rafael Lozano é um rapaz mais jovem, faz um papel muito interessante de um cara ali que não tem aquela certa força que precisava para estar no grupo. E acaba, em alguns momentos, prejudicando o grupo. E ele faz uma cena antológica também, quando ele está sendo torturado, que é muito maravilhosa. E vale a pena conferir essa cena. E o destaque principal do filme, na minha opinião, é Humberto Carrão. Humberto Carrão rouba a cena do filme, fazendo pelo menos três cenas incríveis. Tem uma cena da Granada que remete ali a V de Vingança, Clube da Luta, Coringa, filmes rolho de anos mesmo. É uma cena que vai ficar bem marcada. E tem a cena que ele fala para o personagem do cabeça meter o pé, que é uma cena também muito bom. Quem viu o filme, sabe do que eu estou falando. O Humberto Carrão é genial nesse filme. Ele também já tinha feito o filme Aquarius, do Kleber Mendonça Filho, que ele faz uma atuação um pouco diferente. Naquele filme, ele é um cara que faz o papel contrário que ele faz aqui. Em vez de ele ser um revolucionário, ele era um cara da especulação imobiliária. Então você vê a versatilidade de Humberto Carrão. E o filme também vai ter um encontro com o filme O Que É Isso, Companheiro? Esse filme conta a história do MR-8 e conta quando eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E o ALN fez uma pequena participação nesse sequestro. Então vai mostrar essas partes também no filme. E também vai fazer uma ligação ao filme Batismo de Sangue, que conta a história pela ótica dos freis que participaram. Eles também aparecem aqui nesse filme, moderadamente, com menos tempo em cena. Mas também é muito importante as participações deles no filme. O diretor Wagner Moura não foge de contar a verdade do que aconteceu e de como foi executado o Carlos Marighella. Aquilo não foi morte nem assassinato. Aquilo foi execução. E ele conta isso de forma muito boa. O filme vai se passando de 1964, termina em 69, quando tem a execução de Carlos Marighella. E o filme vai falar muito de atos de resistência. Tem gente que fala que Carlos Marighella era um terrorista, outros acham revolucionário. Existe uma pequena diferença. O terrorismo é de quem detém o poder sistemático e coloca terror na população para continuar se perpetuando no poder. Já a revolução é quando o poder está na mão de outros e temos que tomar o poder com resistência e com reação. Na medida com que somos atacados, a gente reage de uma certa forma para tentar fazer uma revolução e tentar dar melhorias e qualidade de vida para o nosso povo. E esse era o papel que Carlos Marighella tinha no ALN e na sua revolução contra a ditadura, contra o golpe de 64. O filme também embarca numa trilha sonora muito profunda e uma trilha sonora que casa e fala muito bem com o filme. Temos Nação Zumbi em alguns momentos, temos Martinho da Vila, temos Racionais e finalizamos com Gonzaguinha numa cena muito boa. E antes que eu esqueça, a Bela Cármero também faz cenas importantes, inclusive a Bela Cármero é ali o que se chama de continuidade do trabalho a Carlos Marighella, porque ela dá uma esperança de que a luta sobrevive e sempre continua. E o resumo do filme Marighella é que é um filme de ação também, apesar de ser um drama muito forte e biográfico, ele também é um filme de ação porque tem explosão. Então ele vai denunciar toda a truculência do regime militar e ele é um filme de ação também para quem é fã desse gênero. É um épico que vai ficar ali comparado com Bacurau como grandes filmes na história do cinema nacional. E pra quem nem assistiu o filme e acha que não vale a pena pelo poder ideológico do filme, não passarão. Ah, e um extra pra você que é fã de música também, escutem a música Um Comunista, de Caetano Veloso, que fala da história de Carlos Marighella. Fica a dica. E se você chegou até aqui e gosta desse canal, seja membro do canal, apoiando a gente a fazer vídeos extras, apoiando para que a gente continue fazendo essa resistência, falando de arte da forma que tem que ser falada, sem preconceito e com verdade. E vamos falar de mais e mais filmes. E se você gostou, não deixa de ser membro e contribuir para que a gente faça muitos mais vídeos. Valeu, galera!